A vida segue normal em Timon. Na Praça São José, os operários capricham nas obras de manutenção e urbanização do maior cartão postal da cidade. Quem também amanheceu o dia colocando a mão na massa foi o prefeito reeleito Luciano Leitoa, do PSB. Ele chegou cedo ao gabinete e cumpriu a agenda administrativa. Luciano Leitoa tem motivos de sobra para sorrir. Venceu a eleição com mais de 56% dos votos válidos no município. Sempre tive muita fé em Deus que nós pudéssemos ter um bom resultado e a população timonense que sabe a seriedade que a gente sempre tratou a questão da coisa pública. Fizemos uma campanha sempre respeitando o adversário. A população pôde perceber nos debates que nós tivemos a seriedade que eu tratei. Eu acho que a política, que todo mundo fala que é a nova política, ela tem que ser tratada na prática. E isso nós fizemos durante toda a condução da nossa campanha. Começamos a campanha de um jeito e terminamos da mesma forma que nós iniciamos essa campanha. E a população entendeu e viu que eu fiz aquilo que era possível ser feito durante o mandato e durante essa crise econômica que o Brasil vive. E como eu disse no início, sempre disse durante a campanha, passei dois anos sem a ajuda de governo, sem a ajuda de deputado. E fizemos aquilo que era possível, mantivemos a Folha em Dias da Prefeitura, tudo isso num trabalho, mesmo meditando as adversidades. Para se ter ideia, nós tivemos infelizmente uma ação judicial na quinta-feira que bloqueou parte significativa dos recursos da Prefeitura. E é por isso que hoje eu estou aqui na Prefeitura já tratando deste assunto, para que nós possamos desbloquear parte desses recursos que foram bloqueados e poder pagar a parte dos servidores que ficou sem o pagamento. Até a véspera das eleições havia uma disputa de pesquisa, muita gente dizendo que o senhor estava com a sua eleição ameaçada. Essas pesquisas, como é que o senhor pretende lidar com isso? Eu acho que a melhor pesquisa que a gente tem é a população. E eu sentia nas caminhadas que nós fizemos, nos comícios que nós fizemos, a participação. Você conhece o eleitor quando ele está alegre, quando ele está feliz, quando ele veste a sua camisa. E durante toda a nossa campanha, os eleitores de nossa cidade vestiram em cada canto dessa cidade a nossa camisa. E essa é a verdadeira pesquisa, tão tal que eu nunca cantei vitória por causa de um resultado de pesquisa. Eu sempre disse, a pesquisa verdadeira vai ser no dia da eleição e a verdade sempre aparece. Esses 10 mil votos de diferença que nós tivemos com mais de 50% dos votos timonenses apenas confirmaram aquilo que a gente via nas ruas. O eleitor pode ter a certeza que agora eu estou muito mais experiente. Agora nós vamos ter a ajuda que já estamos tendo do governador Flávio Dino. E eu vou correr atrás de todos aqueles que possam ajudar a cidade de Timon. Inclusive, o deputado Alexandre continuou como deputado estadual. Eu espero que ele possa colocar suas emendas para a cidade de Timon e ajudar naquilo que for possível. Temos o deputado Rafael também, que é da cidade. Nós vamos atrás de todos aqueles que possam ajudar a cidade de Timon. Não tenho sombra de dúvidas de que o segundo governo, Douglas, como eu sempre tenho dito, vai ser bem melhor do que o primeiro. Porque agora é diferente. Anteriormente eu recebi uma prefeitura, infelizmente, com salário atrasado, ruas esburacadas, muito lixo na cidade. Dessa vez eu estou recebendo a cidade do próprio Luciano, com mais experiência, conhecendo a máquina pública. Então não tenho sombra de dúvidas de que o segundo mandato haverá de ser bem melhor do que o primeiro.